Música Estância, jardim de Sergipe, rainha dos abaixos Estância, oh terra querida, gentil guarida, rica e feliz Estância, oh terra querida, gentil guarida, rica e feliz Tu és princesa do Piau e Tinga, o rio poeta que nas noites de luar E namorados se revestem pra ter madrigais, murmura para te embalar Se raia o dia, teu povo em prece, e a tua liga centenária imortal As tuas fábricas e a passarada fazem alcorada no concerto original Tens praças que ocitam palmeiras, só pratos e igrejas tradicionais E o mar debruçado nas praias, contemplam vigor dos teus bloqueirais E o mar debruçado nas praias, contemplam vigor dos teus bloqueirais Estância, jardim de Sergipe, rainha dos abaixos Estância, oh terra querida, gentil guarida, rica e feliz Estância, oh terra querida, gentil guarida, rica e feliz Da indústria têxtil pioneira fosse E o teu esporte já foi feita campeã Teste a Sergipe, início a mais formosa E o mundo é lá, colégio, nobre educação Ex-progressista e hospitaneira São João Melhor e o mais famoso do Brasil Canta de verso, cantada e frosa Mãe primorosa, perto e o ninho do águia azul Primeira na imprensória, o que se esplendou da cultura Em Sergipe, deu rei E a Virgem Morena abençoa o teu povo Que faz o amor sua lei E a Virgem Morena abençoa o teu povo Que faz o amor sua lei Estância, jardim de Sergipe, rainha dos abaixos Estância, oh terra querida, gentil guarida, rica e feliz Estância, oh terra querida, rica e feliz São glórias santas que o teu nome encerra Quem nada e o musa não as logra enaltecer Heróis e gênios que o povoam A história e todo estância E ano louva com prazer Gilberto e Jorge Coutinho e Gomes Pós-nascimento, homem, festa e capitão Judite e Grave E Camerino Jéssica, querido, nome, Augusto e Salomão Tão bela, garboça e florida Na classe da terra jamais houve assim E Pedro II, batiza Estância, tu és Cidade, jardim E Pedro II, batiza Estância, tu és Cidade, jardim Tchau, tchau, tchau